o abanime artemis é o pior que eu não tenho a cana deixa eu pensar nesse time aqui que eu posso jogar contra isso e aí e aí e aí e aí e eu vou tentar vamos tentar vai que né mas acho um pouquinho difícil vencer aqui ó é preciso estar nato né pelo menos tá bom mas cê conseguiu tá nas tem que bem que para ele tem ter livro também né e a se vocês tiverem animada de jogar tudo de novo eu nãoひ remotely não viu se fosse eu mais você quer começar tudo de novo vai ter aquela baile de e você não ficar tão atrás Na verdade, a gente não fica tão atrás, por exemplo, eu tô muito atrás do Junior, do Severa, do não sei mais quem, mas aí, eu tô jogando com a galera porque é do meu nível mais ou menos, então tá tipo super de boa. Aí eu prefiro continuar na minha conta, mesmo que eu não vá pro Jamiel tão fácil, do que começar uma conta do zero, entendeu? Sério que o cara já vai me dar um ataque em área? Não sei. Vamos lá, vamos aqui, ó. Puxando, né? Podia ter escondido meu Shun né, agora meu Shun vai embora, meu time de triplo Shun, é o cara da Chimera aí, Chimera vai arrebentar pra caramba Mas a gente vai contar que o nosso Shiryu Divino vai um dia eliminar aquele carinha ali né, detalhe apático, acho que a gente vê, ah não, ah esse time não tô com violência diária também né Ele usou o que? Ah ele usou Usou o Kaço Deixa eu proteger aqui, o que eu posso proteger? Vamos proteger a Senna, que ele tá sempre desprotegido né, tem o Shun ali, coita Vou finalizar o Shun, será que eu consigo finalizar o Miro? Vamos colocar aqui ó, vamos ver se eu finalizo o Miro hein Finalizou o Miro, o Miro reduzindo o Miro Finalizou o Miro Já tô feliz só por causa disso A gente tem que dar um jeito nesse Shun aqui ó Bom, eu acho que eu consigo resetar, eu acho que eu consigo resetar, não mesmo se ele resetar minha Athena Eu vou ter 100 de energia ainda pra finalizar o Shun dele, show Aí a gente espera que o Hags ou o Tanato explode né Olha, show todos os stacks, que um bato Primeira lenda O que é esse cara tá jogando automático? Ah, deixa eu pensar Vou tentar dar um ataque aqui né Ah, foi bem flop, porque tipo assim, o meu não tá de dente né Na beira lenda aí ó Na beira lenda aí ó Toma aí ó Sobrou energia pra mim? Não sobrou energia, mas vida segue É, você transforma que você toma também É, você transforma que você toma também Mas aqui, filho Eu tenho uma Athena executora O que é que a gente passa? Não adianta você tá aí ó, com essa proteção ó Vira lenda Pode dormir a Athena Ih, acho que ele vai aparecer hein Não, ele vai se curar, filho Se cura Vixe Isso foi na Athena Beleza Porque aqui o RNG também ajuda a gente E... Esplopou ali o cara Aqui eu dei mole né gente Porque eu poderia ter executado o cano Mas você faz uma jogada meio burra Não, eu queria deixar o cara ganhar na verdade né Porque... Porque eu sou um cara muito bom né velho Eu poderia ter dado o ataque lá que ele fica rodando e tal E aí a Athena executava na próxima rodada Mas como eu sou um cara muito gente boa A gente... Vai fazer mais uma luta aqui E esse Nebulosa vai vingar ou não né Ou não, tá afim de jogar com ele também A gente deu um desconect Ah, muito bem E aí Cris Seja bem-vindo Cara O problema que eu não tenho um... Um time bom é Ainda bem que eu não fui né Porque o cara nem foi de time de gelo Mas... E aí... E aí... Aí falta... A sinergia de energia né A menos que eu usei a build de caça da Artemis Daria pra usar a build de caça da Artemis Não... Quando eu ensino a turno ir com a Meshaw Lin Finalmente Meshaw Lin vai jogar primeiro do pyore divino Isso é muito bom Olha... Não faça isso não gente Um selo na Artemis eu acho muito flop. Ele não vai jogar o Pluton com ninguém. A Radon não vai ativar bosta nenhuma. Congelar quem aí, Cris, que eu estou banhando? Às vezes com o tapinho do Araia fica bom contra o gelo. É, já tem isso. Um monte de um pouquinho de jogar contra a formação de gelo, né? Vamos colocar aqui o Vip no Cetão. O敵 é o Minagoroso. O Milo Roca, gente. O Milo Roca é vida. Não adianta se curar, não. Já que se curou, vamos tirar um pouquinho aqui. O Milo Roca, gente. O Milo Roca é um de energia. Não deu energia não, né? Ele estava com zero de energia. Deu todos os ataques. Vai, você é o único que ataca aí, o Milo. Ah, o Tag Roca também, hein? Só que a dele é 20%, né? A minha é 100%. Cara, esse Aphrodite foi perfeito agora. Três vezes, não é mesmo? Faça três vezes de novo. Caramba, velho. O Aphrodite, velho. É muito bom. Aphrodite, gente. Aphrodite... Não tem outro igual. É RNG não, Fih. Aqui é pura... Pura habilidade. É porque você não perde, Chris. Você tem que falar assim, ó. Três vezes no mesmo alvo. Você viu? Falei três vezes no mesmo alvo. O que que ele fez? Duas vezes, três vezes no mesmo alvo. Vamos aqui, eliminar esse bombado. Pra parar de cultivar a cura. Aqui. Ativou ali a sobrevida do outro. É que você tá maltratando muitas rosas do seu Aphrodite. Pense... Na próxima vez que... Ele é um cara que pode ser muito bom com você, né, velho. O cara já tá dando um ataque em área, velho. Já vai começar a dar um ataque em área, velho. Aí vai flopar eu, hein. Outro ataque ainda, velho. Não é o Aphrodite agora, ó. Olha o Aphrodite aí, ó. Só porque você fez isso comigo. Só porque você fez isso comigo. Só porque você fez isso comigo. Toma, filho. Toma. Deixa que você tocha aí, ó. Parar de ficar maltratando aí, ó. Reseta ainda pra finalizar bonito. Pronto, ó. Finalizei bonito ainda, hein. Toma, vassourada. O cara dá vassourada em ninguém, né? É uma anta mesmo. E a gente vai clicando que a gente, como é level máximo, né? Tipo assim... Ah, o meu amigo ali, ó. Ele... Não sabe se ele bate, se ele atrapalha. Ele só fica olhando. Libanã ebr точки dos clipes. Ele já vai querer anos interesting. Uma vez a squid. Ouja, gente. O cara pode ficar olhando mais lại. A gente vai ficar mais feliz onde nacho... A gente vai ficar mais feliz dele um atto. Vamos lá até, nós vamos. Estamos em Rosenzáp.